Gente, essa coisa de trabalhar com propósito e querer um propósito é muito linda, né? Horas de coach, noites perdidas tentando encontrar o tal do propósito, porque se todo mundo tem, eu devo ter também. De onde a gente tirou que tem que ter um propósito na vida? Que ideia maluca é essa? E quais as consequências práticas disso no nosso dia a dia? Claro que tudo tem que ter um significado, mas a vida de ninguém está baseada em fazer bolo, ou vender sapato, ou ser o super empresário que vai ajudar as pessoas. Porque parece que esse é todo o propósito de todo mundo, especialmente de quem ensina como ter um propósito, não é mesmo? Eu acho que está rolando muita confusão no mundo dos negócios. Parece que o propósito é a pedra filosofal e que sem ele ninguém mais vai ser feliz. Calma lá! Às vezes, o problema é que as empresas tratam as pessoas como gado. Isso não é um problema de propósito, é um problema de gerenciamento. É um problema organizacional. Tratar as pessoas mal, ameaçar, colocar meta impossível, não é um problema de propósito, é um problema de valores. Essa palavra está ficando tão carregada de expectativa que dá a impressão que você só vai ter um propósito na vida. E aí você vai trabalhar 14 horas por dia na sua startup de orgânicos que quer salvar o mundo. E não vai mais ver sua família, e não vai viajar, e não vai cuidar de nenhuma outra coisa. Como se isso não fossem propósitos importantes. Aquelas coisas antiquadas de ter filho, casar, cuidar da família. Fica até feio falar disso, né? Afinal, não tal pode não estar alinhada com o seu propósito, porque ele está sempre no mundo dos negócios. As pessoas estão colocando isso entre você e as coisas que você quer realizar. Sempre está faltando algo. Sempre as pessoas vão dizer que falta alguma coisa para você realizar o que você quer. Agora é o propósito. Primeiro encontre o seu propósito. Sem propósito você não vai ser feliz. Então eu tenho aqui 5 dicas sobre o seu propósito. Você não tem que ter propósito. Você pode ter vários propósitos, um montão mesmo. Um caminhão de propósito. Eles mudam a hora que você quiser. Inclusive de uma hora para outra, assim, a todo momento. Você pode emprestar um propósito legal de uma outra pessoa. Ou de um grupo. Você pode trabalhar no propósito de outra pessoa ou de outro grupo. Por exemplo, você precisa ter valores. Eu vejo o propósito ser confundido comumente com valores. O respeito próprio é um deles. Eu estou infeliz no meu trabalho. Está faltando propósito. Não necessariamente. Talvez o meu chefe seja um babaca. Talvez o meu trabalho seja muito longe de casa. Talvez eu esteja segurando uma carga muito impossível de suportar. Muito maior do que eu consigo. Talvez você tenha querido muito esse trabalho. Muito mesmo. E aí quando você conseguiu, ele não é bem o que você imaginava. Ou ele é tudo o que você imaginava. Nossa, você sonhou. É bem isso. Só que aí a vida mudou. Você mudou. O tempo passou. E agora não é mais isso que você quer. Nesse caso, o seu problema não é propósito. É respeito próprio. É olhar o que você está querendo agora. Nesse momento. E ter coragem. Propósito é uma coisa simples. É ser feliz. É viver cada dia. É ter respeito. Ser respeitado. É estar tranquilo. É algo super amplo. Cabe um monte de coisa dentro do propósito. Mas é isso que a galera vai te vender. Que te falta um propósito para ser feliz. Propósito no trabalho. Você está no trabalho errado. Você não pode gostar desse trabalho aí que todo mundo acha ruim. E que você gosta. Que você não pode empreender agora. Porque você não fez o curso tal, tal e o tal. Acontece que esse propósito verdadeiro, ele é coragem. E coragem você não compra. Coragem você adquire. Geralmente quebrando a cara. Então, eu desejo que você quebre a cara. Muito e rápido. Porque aí você se levanta rápido. E começa a fazer suas coisas. De uma vez. E aí